Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo e parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Antônio Lourenço Rosa, bairro Mato Grande, em Canoas. Aqui a porta de acesso ao imóvel, estamos aqui na sala, você pode perceber os pontos de iluminação, o gesso rebaixado, muito bacana, papel de parede aqui. A família ainda reside no imóvel, então por isso você vai perceber bastante itens de utilização pessoal. Mas conversando com o proprietário, a parte de imóvel e sob medida fica no imóvel. Então aqui nós estamos na sala do imóvel, a porta de acesso aqui. Vou mostrar os dormitórios já nesse primeiro momento. Aqui o corredor de acesso aos dormitórios. São dois dormitórios, aqui a gente tem o primeiro dormitório, bem iluminado, muito bem ventilado o imóvel. Primeiro dormitório. Segundo dormitório aqui, a parte de armários ficam, que são sob medida. Temos aqui o ar-condicionado. Segundo dormitório aqui então. Aqui nós temos o banheiro, com pia, armário, sanitário, box de vidro, chuveiro elétrico. Então tem aí, todo revestido em azulejo e banheiro. E aqui nós temos a cozinha, com armários. Olha só. Aqui a área de serviço, tem a separação aqui na área de serviço. Para tanque e espera para a máquina de lavar. Armários aqui também na área de serviço, entrada de gás central. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste módulo, agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do quinto andar. E aí E aí Obrigado.